O Samba Na esquina, na rua, no beco, vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa do que Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pacote já vai começar Na esquina, na rua, no beco Se o Samba fosse enlouquecer Se for para dar pra valer Não tem hora certa pra terminar Orgulho da nossa nação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Do pacote esquentar Vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa do que Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pacote já vai começar Na esquina, na rua, no beco E pode chegar E pode chegar quem quiser Não importa o senhor ou a mulher O nosso desejo é te ver Samba Não vale discriminação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Do pacote esquentar Vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa do que Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba Quem gosta de Samba já pode chegar Quem gosta de Samba já pode chegar E o pacote já vai começar Na esquina, na rua, no beco Se o Samba fosse enlouquecer Se for pagodão pra valer Não tem hora certa pra terminar O orgulho da nossa nação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Do pacote esquentar Vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa do que Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pacote já vai começar Na esquina, na rua, no beco E pode chegar quem quiser Não importa o senhor ou a mulher O nosso desejo é de ver Samba Não vale discriminação Por isso qualquer cidadão Segura na palma da mão Do pacote esquentar Vai meu Samba Meu Samba é do povo, é da massa do que Sou sonho, sou realidade, sou erro Quem gosta de Samba já pode chegar E o pacote já vai começar Na esquina, na rua, no beco Isso é partido de primeira Renan do Cavaco Se liga aí Vai meu Samba Valeu